E eu vou, Cadote Koch, com o deporte. 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 pontos e Cristofor Pantoflade com Jesus Punto. Na San Nicolás, o MC também tem que ganhar, mas nós não conseguimos ganhar o resultado. Nós começamos com 7, 8 voluntários, 2, 3 dropouts. Agora aqui nós chegamos até 6. Nós temos problemas, etc., etc. A mim também nós temos tempo, para levar mais tempo para a organização para não estar em um bom estado. Mas a mim está satisfatório com os membros, que nós temos que chegar ao final sem nenhum problema grande. Depois você tem a classe ou a B classe? Sim, nós estamos olhando para a divisão da divisão que começamos a começar no setembro. Nós estamos fazendo um grande curso para a organização, para a bons anos, para os jogadores, para os jogadores. Nós estamos fazendo um jogador de treinamento. Nós estamos fazendo um jogador de treinamento. Nós estamos fazendo um jogador de treinamento. tem anos quando há... Mas eles estão fazendo dois jogadores de treino. Outro légonde naizar porque são dois anos, Nós estamos no quadro de treinamento. Nós temos aqui a Boa Voz do Patrick. Nós temos um jogador de treinamento. Nós temos aqui никогда um jogador de treinamento. Nós temos de progredir serem como presidência. Nós temos de para as 걸�ir uns dois mundos. E aí está traja. Francis? E nós deputados assim, contra a ver se a Masequira Tomás Informe.